O Zerzer passou o dia de ontem a falar com algumas pessoas do universo vitoriano e todas apontam para o mesmo desenlace. A separação aconteceu devido a problemas de foro disciplinar. Mais em concreto, depois do jogo contra o Casa Pia, em Rio Maior, terá havido um desentendimento entre a equipa técnica, Paltura, e um dos jogadores mais influentes do plantel vitoriano. Houve uma ordem direta que não foi acatada por esses jogadores. Paulo Turra ameaçou com consequências graves, teve o apoio da direção do Vitória para aplicar essas medidas e no final acabou por não as concretizar. Isso acabou por enfraquecer a imagem dele junto dos restantes jogadores do plantel que viram nessa falta de ação alguma fraqueza na equipa de Paulo Turra porque, de facto, sentiram que não estava a ser dado um tratamento justo ao infrator. Esse foi o principal motivo para esta separação. Ao que há, obviamente, depois a associar ainda uma qualidade exibicional muito instável nestes seis jogos, mesmo na vitória contra o Estoril Praia. A equipa entrou muito mal, sofreu dois golos e só conseguiu dar a volta ao jogo depois do Estoril ter ficado a jogar com 10. Temos ouvido alguns números estapafúrdios nas redes sociais, também saídas do universo vitoriano, mas a verdade é que, desde a entrada do presidente António Miguel Cardoso, em abril de 2022, saíram apenas, e este apenas vai entre aspas, muito naturalmente, Pepa, Moreno e agora Paulo Turra. Cada uma destas histórias tem uma explicação. Pepa saiu exatamente pelos mesmos motivos de Paulo Turra, questões disciplinares. Moreno saiu porque não soube lidar com a frustração, a dor, a desilusão da eliminação na Liga Conferência contra o Célia da Eslovénia. E agora Paulo Turra sai pelos motivos que anteriormente enunciei. Um cenário simpático, ainda assim. A equipa está no quinto lugar do campeonato, com os mesmos pontos do Sporting de Braga e completamente dentro da luta por uma posição europeia. Pontos negativos. Obviamente, o adeus muito frustrante e surpreendente às provas da UEFA, num ano que era de regresso e que tanto custou ao Vitória conquistar. Na Taça da Liga, a equipa também perdeu contra o Tondela em casa de uma forma surpreendente. Também está fora dessa competição e, portanto, resta o campeonato. O Vitória, insisto, está numa posição muito boa e a Taça da de Portugal, que começa na próxima semana com uma visita ao Algarve, a casa do Monqueira Pachense. O último relatório de contas, divulgado há quatro dias, deixou números interessantes, positivos, na perspectiva vitoriana. Portanto, o clube assado apresentou um lucro de 6,4 milhões de euros, um número muito interessante, depois de um prejuízo de 13,7 milhões no exercício anterior, 21, 22. Isto explica-se essencialmente por uma aposta muito mais sólida em elementos de formação, mais critério nas entradas e saídas do planilado profissional. A extinção da equipa sub-23 também terá ajudado na contenção de despesas e tudo isto faz com que o Vitória, o Sport Club, a SAD, tenha chegado a esta altura com números interessantes para um clube da dimensão dos vitorianos. Antecipo, de resto, mais um bom resultado no próximo exercício, que será anunciado daqui a um ano, porque nas vendas deste verão o Vitória totalizou 18,45 milhões de euros. Destacaria aqui as saídas do Ibrahim Abamba e do André Amaro, dois dos defesas centrais mais utilizados na época anterior por Moreno, que em conjunto deixaram cerca de 16 milhões de euros nos cofres vitorianos. Só mais um dado. Como se sabe, em abril foi aprovada a venda de parte da SAD a um investidor estrangeiro. Inicialmente, esse investimento seria de 46% de euros, cerca de 5,5 milhões, mas por imposição da UEFA essa venda foi renegociada. A V-Sports tem, nesta altura, 29% da SAD e os valores desta fatia importante da SAD nesta altura ainda não é completamente conhecido. Portanto, é um dado que terá que ser explicado de forma mais detalhada aos sócios e adeptos do clube. Nas palavras do presidente António Miguel Cardoso, o Vitória tem a ambição de voltar a ganhar a Taça de Portugal, aconteceu a última vez em 2013 contra o Benfica e de voltar mais uma vez às provas europeias depois da prestação decepcionante desta temporada. Portanto, de uma forma muito resumida, é a época da Vitória com o Álvaro Pacheco, provavelmente até ao final da época. Esperam os vitorianos, seria bom sinal para, na perspectiva do clube, voltar a repetir o quinto ou sexto lugar que dará acesso a uma prova europeia e ganhar a Taça de Portugal.